solverde.pt, casilo online e apostas desportivas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da NBA na Sport TV, um espaço de debate e discussão semanal, onde temos hoje e tenho hoje comigo o Luís Avelanche e o Pedro Oliveira. Hoje vamos também, como quase sempre, começar com a sondagem que lançámos, uma sondagem que pergunta sobre qual o maior desafio atual em torno da liga norte-americana de basquetebol e escolhemos ali três hipóteses, o load management, algo que falamos muito durante as transmissões, a qualidade de arbitragens, algo que falámos muito ontem à noite e o número de jogos da fase regular, algo que também tem sido fator de discussão, são 82 atualmente, numa época ali muito condensada e isso também tem sido fator de discussão. Pedro, vamos começar por ti, porque tens ali o teu tweet aberto, já vi ali a tua votação no load management, que para ti é ali algo a resolver. Sim, eu não fui na tendência da noite de ontem, tentei analisar aqui um pouco mais, de uma forma mais global, porque para mim preocupa-me muito mais isto e também a excessiva gestão dos jogadores, acho que me preocupa mais do que a qualidade das arbitragens, apesar de, nos últimos tempos, temos visto aqui algumas arbitragens que deixam muito a desejar, mas eu, para mim, acho que esta é uma preocupação que a Liga terá até maiores problemas sem resolver. Luís, e tu, qual é que votarias ali? Eu votaria na mesma e com a justificação que o Pedro utilizou agora, acho que aquilo que temos assistido nos últimos anos e tem aumentado, não tem diminuído, em relação à gestão, e a gestão aqui entre comas dos jogadores, ou pelo menos dos principais jogadores das várias equipas, parece-me algo muito mais grave, algo que não só retira alguma credibilidade aos jogadores, às equipas, à própria organização, pode, e eu acho que não é só pode, a verdade esportiva aqui e ali é também um bocadinho colocada em cauda, agora é verdade, a qualidade das arbitragens, seja em que modalidade for, em que competição for, é sempre importante, e aquilo, é evidente também, aquilo que temos visto nos últimos tempos, com grande enfoque naquilo que se passou há algumas horas, é de facto merecedor também de alguma atenção. Eu tenho registado com agrado nos últimos anos o facto da NBA diariamente vir apontar os erros que são cometidos dentro dos últimos dois minutos dos jogos, acho interessante isso, acho que é até quase uma imagem de humildade, o problema é que para já os jogos não têm só os últimos dois minutos, têm mais uns quantos, portanto, os erros não acontecem só nos últimos dois, e a ideia que existe de que, ok, mas nos últimos dois pode... Mais decisivo. Pode ser mais decisivo e condicionar os resultados. Só é verdade em parte, o exemplo de ontem, em Bits tem sido expulso, provavelmente... E foi logo município. O jogo era logo diferente, e foi muito cedo a expulsão, e há ainda uma outra questão, portanto, assumir é interessante, acho que a Liga faz bem assumir, mas é assim, ok, a minha equipa é prejudicada, a própria Liga no dia a seguir diz... Assumir. Foste prejudicado, obviamente inadvertidamente, queremos todos acreditar, mas foste prejudicado, e eu pergunto, ok, então e agora que toda a gente sabe que eu tenho razão, o que é que acontece? Nada. E nesse sentido, eu acho que, observar os erros, confirmar que as coisas correram mal, mas, objetivamente, ficar tudo como estava, o resultado final não é muito diferente, pura e simplesmente, nem se assumir os erros, ou nem se analisar o que se passou. Podem-me perguntar, então, mas o que é que se fazia? E se repetir jogos? Pois não sei, provavelmente não, mas, assumir a questão, e depois não... Ia ter consequências, não é? Pois não ver rigorosamente consequência nenhuma, nem inclusive, algo que para mim era óbvio, que era esses árbitros... A quem cometeram os erros, de alguma forma, serem penalizados, não nos podemos esquecer de um pormenor. Estes árbitros são profissionais como os jogadores, como os treinadores, como toda a gente da NBA, e são altamente profissionais, entre aspas, porque ganham, de facto, em conformidade com uma liga onde o dinheiro é imenso. Ora, se há alguém que é muito bem pago, que é pago só para ter esta profissão, este emprego, tem maus desempenhos, e desempenhos que claramente prejudicam a equipa A em benefício da equipa B, eu acho que, no mínimo, tem que haver uma sanção. A sanção é essas pessoas não trabalharem durante estes dias e não receberem o dinheiro que, em condições normais, deveriam receber. Não vejo outra, porque, obviamente, com jogos todos os dias, outro tipo de solução seria complicada, mas essa, pelo menos, acho que deveria acontecer. Vamos adiantar aqui muito, depois no tweet do que o Luís traz, vamos abordar isto também, porque é um tema, ainda ontem eu e o Pedro estávamos no jogo e ficámos incrédulos, de facto, com algumas das decisões. Eu não gosto muito de pegar nisso, eu aqui também votaria no load management, até porque acho que mais difícil de resolver do que propriamente a qualidade das arbitragens. E porque acontece quase todas as noites e, felizmente, a qualidade das arbitragens são todos os dias. Felizmente, felizmente. Olha, vamos continuar com sondagens e o tema é do Pedro Oliveira, ele trouxe aqui uma sondagem interessante e que traz aqui bastante discussão, certamente. Pedro, encontraste aqui algumas curiosidades, porque houve, isto foi anónimo, não é? Não se soube quem é que respondeu ao quê, mas houve aqui coisas muito interessantes e que tu queres trazer aqui ao podcast. Sim, isto foi uma sondagem feita pelo site de Atlético, um site prestigiado, fez algumas questões a jogadores de NBA de forma anónima e aqui eles dizem que o anonimato foi algo bastante importante porque também sentiram que os jogadores também expressaram a sua opinião de forma mais sincera. Aqui a única, a única, o único senão é que a amostra são de apenas 108 jogadores, também não sabemos quais são os jogadores porque isto é anónimo e eles não revelaram, mas também, eu acho que é interessante e a sondagem tem aqui alguns temas curiosos. Porquê que eu gosto deste tipo de sondagens aos jogadores? Porque a NBA e qualquer competição de basquetebol e não só, desportiva, é feita de jogadores e a opinião dos jogadores para mim, eu acho que tem que ser valorizada e eu acho que é importante e também ter a percepção do que os jogadores têm também das coisas que vão acontecendo aqui no diário. Ao seu redor. Exatamente, olha, aquela pergunta que nós tínhamos aqui no Twitter também foi respondida pelos jogadores da NBA e eles consideram a principal problemática a arbitragem. Portanto, mas também vindo dos jogadores parece-me que é relativamente normal e pacífico. O Don't Manage mantém-se em segundo lugar, depois tem aqui outras coisas curiosas como regras favoráveis ao ataque, ou seja, eles acham que os jogadores do ataque são favorecidos, o que é realmente interessante vindo dos jogadores da NBA, acho que é realmente interessante. Depois também parece em questão dos muitos jogos e também um tema que tem a ver com as apostas e a pressão feita sobre os jogadores e também a questão da saúde mental é algo que os valorizam e acham que é talvez o maior desafio atual da Liga. Esta sondagem tinha 16 perguntas, não vamos estar aqui em pormenor a dar aqui os pormenores de todas as perguntas, acho que não faz sentido. Tem aqui algumas votações curiosas, por exemplo, no MVP 50% dos jogadores inquiridos responderam Joel Embiid, o que é bastante curioso, portanto, é a percepção dos jogadores. Obviamente, Guioquitos está em segundo e Yanis em terceiro, não foge muito daquilo que é a opinião pública e daquilo que se fala para a atribuição do prémio, mas vou-vos dar o exemplo do melhor defensor que foi atribuído agora recentemente a Jaron Jackson Jr. E na opinião dos jogadores o melhor defensor é o Juror Holiday. E justificam que o Juror Holiday só quem o defronta é que percebe o que é jogar. Na prática sentem. Exatamente. Portanto, é uma opinião curiosa. Depois colocam em segundo lugar o Lou Dort e em terceiro em ex-eco o Brook Lopez e o Marcos Smart. O Jaron Jackson Jr. que foi o vencedor é o oitavo da votação. Portanto, isto é curioso. Portanto, eu condigo... E entre os pares tem menos respeito, digamos assim, como defensor. Não, exatamente. Portanto, isto é bastante curioso e lá está. Também depende dos jogadores que responderam. Nós não sabemos quem foram. Se calhar não foram postos para o pessoal ficar de fora. Mas para colocarem o Brook Lopez se calhar... Mas até certo estamos a falar de cerca de um quarto dos jogadores. Ou seja, a amostra não sendo total é uma amostra muito significativa. Exatamente. Claro que temos aqui outras votações curiosas. O melhor jogador para se construir um plantel desde o zero ganha o Yanis e de longa margem com 52,4%. Portanto, ele não é um MVP mas os jogadores consideram que ele é o jogador mais completo e depois estão aqui os jogadores como Joaquitos, Nonsich, Curry, Ambead, Tatum e também votações, mais que uma votação em Shea Gigglas-Alexander que também é bastante curioso. Olhando se calhar a errada poderá passar por aí. Sim, e também olhando para o exemplo daquilo que está a acontecer em OKC. Portanto, a equipa está construída à volta dele e está a começar a aparecer. Até o relativo sucesso. E pode ter sido colegas deles. Exatamente. Votações mais polémicas. O jogador mais subvalorizado é o Triang. Sobrevalorizado? Sobrevalorizado. Sim. Triang, Julius Randall e Pascal Siakam completam aqui o top 3. É curioso ver que houve votações em jogadores como Lillard, Chris Paul e Austin Reeves, por exemplo. Temos aqui outros o Dylan Brooks, o Draymond Green, o Jaron Jackson Jr. Também aqui um pouco ligado àquela questão do melhor defensor. Se cá consideram que o Jaron Jackson Jr. não é assim tão bom defensor. O jogador, não é? E os jogadores mais subvalorizados em primeiro também está o Juru Holiday. Portanto, os jogadores têm um grande respeito por aquilo que faz o Juru Holiday. E nós aqui também. Eu também. Exatamente. E se calhar acham que ele não é reconhecido como deveria ser. Concordo em absoluto. Aliás, o reconhecimento que ele teve foi agora obviamente na ida ao jogo All-Star. Eu acho que foi merecida até porque vamos ser sinceros, o Juru Holiday é realmente uma das peças fundamentais daqueles bugs. Depois, pronto, estão aqui outros jogadores como por exemplo o Michael Bridges, o Michael Bridges que é realmente também um jogador que normalmente não se fala muito. E é crack. Sim, é crack. Pronto, e depois tem aqui obviamente o Eric White e mesmo o próprio Jelan Brown acham que não consideram ser valorizado o suficiente apesar de ser All-Star. O que é bastante curioso. O facto de ter na equipa Tate e ser da mesma posição eu acho que lhe retira algum mediatismo mas a qualidade não. A qualidade é muito instalado felizmente. Menos polémico é o melhor jogador de todos os tempos votado pelos jogadores Michael Jordan com quase 60% dos votos. E atenção, eu não só concordo como é evidente acho que é de destacar o seguinte quem votou são jogadores no ativo ou seja muitos desses 60% nunca ouviram jogar e é muito mais fácil para eles e para todos nós votarmos em qualquer tipo de eleição de comparação do melhor de qualquer coisa durante os tempos naqueles que nós vimos mais vezes e eu saliento aí porque para mim se a sondagem fosse feita entre atuais e antigos jogadores não era 60% eu até confidenciava ao Pedro mas o Ricardo vai já dizer que as minhas fontes não prestam mas eu vi algo sobre isso em que mostravam quem é que votou em quem e eu não sei se aquilo era real mas isso foi muito giro porque havia ali os haters todos do Jordan o Isaiah Thomas o Bill Ambeiro o Jordan não era o melhor o Draymond Green também o LeBron James mas o Ricardo mal seria que pessoas que não falam com ele que não gostam dele e que não conseguiam mas olha Scott Pippen votou em LeBron James claro sei que ele estava correto enfim LeBron James agora que falaram da última dança se calhar votava nele eu consigo compreender isso LeBron James foi o segundo mais votado e houve até as justificações de alguns jogadores que diziam que votaram em LeBron James porque cresceram na era do LeBron James Kobe Bryant em terceiro lugar e depois obviamente também votos em Bill Russell que também faz algum sentido vamos lá e curiosamente houve um voto em Tracy McGrady como o melhor jogador de todos os tempos o que é bastante curioso não é nada que nós portanto não tivéssemos aqui à espera há aqui sempre uma votação há sempre fora da casa e há sempre que ele leva estas votações um bocadinho também na disputa sim eu até julgo nesta sondagem os jogadores até se portaram relativamente bem porque acho que faz sentido os resultados são normais sim depois vou passar aqui à frente de algumas de algumas de algumas votações porque não faz não preciso dar tanto destaque mas por exemplo o treinador para qual os jogadores gostavam mais de jogar sem ser o atual a votação é ganha por Greg Popovits seguido de Steve Kerr e de Eric Spolstra Greg Popovits com 25% dos votos ainda assim tem uma grande vantagem sobre os outros e o treinador para qual não gostariam de jogar sem ser o atual também queres adenhar Luís? queres adenhar Luís? não e por larga margem é o Tom Thibodeau ele nunca me treinou e não votaram os dos Knicks exatamente depois curioso em segundo lugar o Stephen Silas também o trabalho não ajudou nada também já não vão treinar para eles aqui o que eu acho mesmo curioso é o terceiro lugar em Doc Rivers porque normalmente Doc Rivers é falar entre os jogadores como um treinador próximo dos jogadores é um baril é bar aberto e acho curioso ele ser o terceiro mais votado justificações para o Tom Thibodeau ele tem uma retação muito curta joga com os jogadores durante muito tempo é muito muito bem disposto é muito agressivo etc portanto agressivo eles me indicam como agressivo agressivo no trato deve ser no trato exatamente agressivo o melhor árbitro é o homem do momento é esse mesmo o Tony Brothers portanto é o melhor árbitro se tivesse ontem à noite é o melhor árbitro para os jogadores sendo que o pior árbitro é o Scott Foster o tal que tem um problema com o Chris Paul no playoff também me parece que faz sentido porque há muitos jogadores do Chris Paul e também rezam as crónicas que o Scott Foster não é propriamente o árbitro mais fácil de lidar como última votação o último resultado da votação deixo aqui a votação para mim a mais curiosa de todas tivemos aqui votação sobre o qual do pavilhão menos gostam de jogar o que gostam mais de jogar etc mas para mim esta é a votação mais curiosa delas todas que é qual o jogador da liga com o qual não queriam lutar 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 e também é no momento porque agora temos visto lutar fisicamente portanto a votação ganha e por uma margem incrível foi para James Johnson dos Indiana Pacers o veterano James Johnson eu já vou explicar porquê em segundo lugar ficou o Stephen Adams que também eu gostaria e depois em execo o Joel Ambide e o velhote o Donnie Zaslam parece que ele também é danado para a brincadeira o James Johnson tem uma alcunha ele primeiro é Sintorão Negro de Karate tem a alcunha é doido exatamente e a alcunha dele é Blood Sports portanto quem se lembra do filme do Van Damme está a perceber de onde é que vem dali a alcunha portanto logo por aí eu não me metaria com ele mas há aqui uma resposta curiosa de um jogador que justificou a escolha do James Johnson que foi a seguinte eu já o vi a lutar em pessoa pronto e a partir daqui acho que esta resposta está a resposta dá um mostro final para justificar aqui estas coisas é interessante saber onde é que está o oponente dessa jornada não está aqui o Ananimate é importante porque o James Johnson pode ir atrás dele sim senhor fica então aqui esta curiosidade trazida pelo Pedro estas várias curiosidades eu destaco aqui e o Luís acompanha-me isto na votação do maior de sempre nós não votámos porque não jogamos no NBA Luís mas o Pedro não votava nele mas tranquilo ele votava no Bill Russell e já disse isto montes de vezes mas é uma votação que eu não gosto sabe porquê? ele viu muitas vezes o Bill Russell não, não, não para já é uma votação que eu não gosto porque acho isto extremamente injusto não dá para comparar eu acho isto extremamente injusto e se olhar só para números é o Bill Russell mas isto mais aos anéis pois mais anéis do que dedos só por isso mas eu acho isto extremamente e era obviamente da minha equipa mas essa parte para mim eu passaria à frente porque obviamente tenho a reconhecer tenho a reconhecer que o Michael Jordan daqueles que eu vi jogar foi o melhor de ser daqueles que eu vi jogar não era o jogador que eu gostava mais mas era o melhor pois sim senhor olha que acabamos assim temos pena olha vamos então passar para o tema do Luís que traz aqui o Draymond Green eu depois mais à frente também vou tocar um bocadinho nisso Luís Draymond Green o que dizer sobre este senhor o que dizer sobre este senhor a cara do Curry disse tudo enquanto ele fazia aquela em primeiro lugar em primeiro lugar eu vou voltar aqui a repetir aquilo que disse na altura o que o Draymond Green fez no jogo para ser entre aspas expulso o que fez depois da ação em si aquele espetáculo triste depolorável no meio do campo e a seguir no banco da equipa onde trepou para cima do banco de qualquer coisa e se pôs a desafiar um pavilhão inteiro que é uma coisa completamente fora do contexto eu não me lembro e até perigosa exatamente eu não me lembro eu não me lembro já vi situações de confusão a sério mas é assim achando eu errado atenção eu consigo compreender que no momento de um jogo mais a mais num playoff que existe ali alguma coisa que extravasa e que os jogadores de repente se embrulham uns dos outros e que saia ali um murro não estou a dizer que isto faz parte ou que é correto mas consiga entender isto não consiga entender um jogador que objetivamente tem uma ação que só lhe pode ditar a saída do jogo não pode ser outra e que em vez de ok está nervoso está desatinado vai-se embora fica calado fica quieto resolve desafiar 20 mil pessoas com gestos e com atitudes completamente tontas e tu achas que enquanto decidia e se ajudou a levar-o embora ou ele seria sempre expulso eu quero acreditar e já falámos aqui da arbitragem eu quero acreditar que ele seria sempre expulso porque para mim não havia outra hipótese deveria ser expulso ponto final parágrafo acho que aquilo que ele fez o que me incomoda entre aspas é a suspensão ser um jogo eu até consigo concordar que a atitude em si possa justificar apenas isso a um jogo de castigo lido bem com isso acho que sim ok também ele vamos também não como é que vai dizer não foi assim tão tão violente quanto isso o que protagonizou depois num jogo de playoff que está a ser seguido por milhões de pessoas com o comissário ali é uma falta de respeito com toda a gente com toda a gente e a atiçar a bancada a atiçar lá está aquilo podia eu não me lembro também de ver e há imagens nós na transmissão vimos pessoal na bancada a fazer gestos obscénes para ele eu não me lembro uma coisa é o pessoal a gritar faz parte és da equipa da casa os outros estão a marcar pontes ou não sei o que e tu barafogo tudo normal fazer gestos para os jogadores não é nada comum na NBA e não foi um nem dois e gestos que não precisavam de tradução ou extensivos mas é assim mas isto é o resultado do que? eu não estou a dizer que as pessoas se portaram bem também não se portaram bem mas eles reagiram a tudo o que o Drummond Green fez no campo e eu acho inacreditável que em cima da ação que leva à desqualificação que depois tudo isto junto resulta apenas só num jogo de suspensão porquê? porque acho que é um mau exemplo para o futuro é um mau exemplo para os outros jogadores de todos ou seja habitual fica podes desafiar um pavilhão inteiro podes gritar podes barrar para as pessoas podes subir para cima dos bancos podes fazer aquilo tudo e aparentemente levas um jogo menos que um jogo não é nenhum a fasquia não pode ser mais baixa e houve muita gente que defendeu que ele não devesse não devesse ser suspenso também não consigo perceber não faz sentido mas não foram por exemplo os colegas dele nem o treinador isso é outro ponto e agora pronto isto é a ação em si agora o que é que isto pode significar para já mais uma vez mais uma vez e eu sei há pouco citaste o Ricardo também vou citar uma coisa é elogiar a capacidade defensiva do Draymond Green que eu elogio outra coisa é enaltecer o papel que ele tem tido ao longo dos anos em prol de um relativo como o Osor são quatro campeonatos e ele tem participação direta neles todos portanto não foi só estar no plantel e levar uns anéis para casa não ele contribuiu de forma decisiva outra coisa é achar que o Draymond Green tem noção do que é que anda a fazer e eu acho que há muito tempo que ele não tem noção nenhuma do que é que anda a fazer primeiro ele prejudicou a equipa naquele jogo primeiro erro e coincidência ou não a equipa perdeu segundo ao ter uma atitude que lhe valeu uma suspensão ainda que só de um jogo prejudicou a equipa no jogo seguinte pelo menos do plano teórico depois confirmou-se que não o que acho que também é importante realçar daquilo que eu quero aqui dizer terceiro o Draymond Green está no último ano de contrato tem um player option portanto basicamente se ele quiser ele pode continuar na equipa a troco de 27 milhões tenho aqui 27 milhões e meio grosso modo o que é um valor eu sei que há pessoas que vão concordar eu sei que há pessoas que vão discordar para mim para mim um jogador como Draymond Green valer 27 milhões e meio é um exagero o Draymond Green que é para mim outro dos seus grandes problemas desde sempre que ele acha que o papel e que a importância dele na equipa está equiparada ao de Curry e ao de Klay Thompson não é verdade Curry é de longe de longe e tu és adepto dos Warriors creio que concordas comigo é de longe o jogador mais importante da equipa nem Klay Thompson é tão importante quanto Curry nem perto e Draymond Green não está também perto de Klay Thompson como no passado não esteve perto de Kevin Durant quando lá esteve e quando ganharam e hoje em dia hoje em dia ele continua a ter um papel relevante obviamente mas como se viu há poucas horas a equipa ganha sem ele a equipa obviamente chegou em casa fora tem tido problemas na época toda mas com ele perderam em Sacramento e agora ele não jogou e a equipa ganhou ganhou ai mas ele ajuda muito na defesa quantos pontos marcou o Sacramento sem o Draymond Green em Camponta? não é Sacramento a equipa que marca mais pontos era a mesma equipa ou seja eu acho que o Draymond Green de uma vez por todas deve parar para pensar ou se ele não conseguir sozinho alguém o deve ajudar ele não é tudo aquilo que ele pensa que é ele não é tão decisivo na equipa quanto ele pensa que é aliás para mim hoje em dia o Ingrid é muito mais importante do que ele e queria fazer aqui um parênteses o Ingrid 20 e tal jogos creio de fora voltou ao alto nível começar o playoff tempo e tempo é que ele não foi só não jogar ele não jogou nem treinou ou seja ele esteve parado completamente e apanha isto ao rubro ao rubro com a equipa ter feito ali uma recuperação muito interessante na parte final e ele chega lá e quem vê os jogos os seus pontinhos os seus ressaltos uma classe incrível dentro daquilo que eu sempre pensei ele como figura número 1 é complicado como auxiliar é extraordinário como já foi na última época em que a meio da viagem para mim era o MVP depois na parte final virou para o Curry o Drummond Green não justifica os 27 milhões e meio que acho eu que ele vai acionar para o ano e eu acho que se existiam dúvidas eu creio que não até por aquilo que aconteceu na pré-época com o Pool eu acho que dentro da organização estas imagens são significativas que tu falaste a cara dos colegas ninguém foi ter com ele nenhum colega nenhum treinador é assim nem sequer o tentaram acalmar eu acho que foi um misto de é pá queres fazer o teu espetáculo vais-te enterrar então continua eu acho que eles não vão assumir nunca como é óbvio até porque a organização é uma organização das mais lógicas mais coerentes dentro da NBA nos últimos anos e eu acho que ninguém vai pelo menos publicamente dizer nada contra Drummond Green mas se dúvidas existiam e eu para mim eu se fosse eu a decidir não tinha dúvida nenhuma eu acho que o que aconteceu aqui vai marcar o fim de Drummond Green nos Warriors eu creio que ele ele não vai ter de certeza equipas oferecerem 27 milhões e meio portanto ele vai acho eu exercer a opção para ficar na equipa mas eu acho que a equipa irá fazer tudo para o tentar despachar ou então para lhe dizer claramente ok tens 33 anos ganhas muito dinheiro tens atitudes destas e portanto até podes cá ficar mais um ano mas já vais prepara-te não vai haver renovação nenhuma de contrato e esta equipa no futuro é a equipa para já o Cary tem 35 anos mas tem ainda contrato mais de 3 anos se não estou em erro esta equipa no futuro é o Inguis é o Pulo é o Cominga e é ainda por exemplo o Luna que ontem fez o trabalho dele e o trabalho por exemplo devia ter sido feito e o Super Low Profile exatamente e portanto acho que isto grave o que ele fez muito mau aspecto do que ele fez mas acho que está perto de acontecer aquilo se calhar já podia ter acontecido antes é ele vai ter que cair na real e vai-lhe custar de se calhar passar um bocadinho ao lado mas ele vai ser a maior vítima de uma situação em que ele é o único culpado é ótimo e o Cary no final tem lá uma declaração que eu acho que dá para ver aqui o tal mal-estar que já começa a haver que é ele diz o Dremend Green tem uma história mas nós também temos como quem diz é separar a razão e eu acho que é isso que vai acontecer ele neste momento é mais incómodo do que uma solução é mais problema do que solução aliás eu acho que a reação dele e todo aquele espetáculo que ele depois deu depois da agressão porque foi uma agressão tal e qual como ontem houve uma agressão portanto não há outra forma de o dizer eu acho que num jogador que era reconhecidamente um jogador bastante altruístico que fazia tudo pela equipa eu acho que ele foi extremamente egoísta nesta situação e os colegas de equipa fizeram questão em demonstrar o treinador fez questão em demonstrar obviamente publicamente são mais comedidos portanto não vão expressar totalmente a sua opinião mas internamente eu julgo que devem ter feito passar a mensagem do Dremend Green e os jogadores também se vai funcionar ou não é que eu já não sei só para finalizar o tema se não só falamos disto eu fiquei com a ideia no início da época quando a situação com o Pulo em primeiro lugar já o disse aqui aquelas situações e tu Diogo andaste dentro de equipas na nossa realidade de alto nível confrontos acontecem em todas as épocas todas e atenção e algumas também se chega a ver isto de facto é verdade não podemos estar aqui a dizer que não acontece isso não acontece também é grave é porque os treinos não são a sério é porque as pessoas não querem os que são suplentes não se trabalham para ser titulares isto acontece mas eu acho que nos olhos deixou lá a marca eu também acho que deixou a marca e porquê porque desde aquele momento e mais uma vez eles foram muito profissionais e portanto ninguém veio defender nem o A nem o B vieram defender a equipa mas percebeu-se logo que houve uma quebra ali no meio e se alguns podem ter ficado do lado de Green até pelo histórico pela importância que ele tem um dos capitães houve outros que ficaram claramente do lado de Pulo e isso eu acho que se sentiu eu não estou a dizer que eles perderam mais jogos fora e perdem mais bolas por jogo do que é normal por causa disso mas tenho a certeza que isto não ajudou nada e o que acontece agora é só mais se calhar é a gota que faltava para transbordar o copo e depois há algo também que se calhar o Green ainda não percebeu nem quando viu o Jordan Poole renovar por aquele caminhão de dinheiro é que o futuro da equipa passa por Poole por Cuminga e por outros e não vai passar por ele não vai passar por ele por uma razão simples porque tem 33 anos e porque depois o seu defensor é importante em qualquer equipa o conseguir fazer assistências para quem não é base como ele é excelente mas depois há uma coisa importantíssima é preciso pôr a bola no sexto e Zeman Green é um jogador que ganha ou vai ganhar 27 milhões a marcar 7 ou 8 pontos em média o que objetivamente não é digamos um grande cartaz podem dizer assim mas estão lá os outros para marcar pontos está bem mas isto isolado eu digo há muitos anos ele noutra equipa é um jogador banal normalíssimo para a realidade é NBA claro continuava a ser bom defensor mas não faltam e se vocês bem se lembram na seleção dos Estados Unidos ele nem calçava claro aliás para mim ele estar lá era estranho ele para mim não cabe ou não devia caber melhores 12 ou 15 jogadores dos Estados Unidos é bom defensor os americanos tem era só o que faltava não ter tem outros bons defensores mais novos mais altruístas e se calhar mais inteligentes na sua abordagem dentro do campo uma coisa é inteligente a passar a bola e a defender isso também é preciso ser inteligente quem faz este tipo de coisas perdoem-me os defensores do Drummond Green inteligente inteligente é só às vezes quanto muito ainda por cima é um perfil ali totalmente oposto do Curry que é normalmente alguém que se comporta sempre exemplarmente e eu acho que já começa a haver ali algum mau estar e se vocês bem se lembram só para passarmos para outro tema na altura do Kevin Durante o Kevin Durante também é ali uma altura que se pega com o Green e diz é por isto que eu me vou embora ou seja não é alguém fácil atenção tem todo o mérito naquilo que se ganhou não se misturam as coisas ó Diogo e no mínimo é assim fez o que fez ok no dia a seguir dizer pá queria pedir desculpa começaram os meus colegas aos adeptos perdiam um bocadinho ele não é isso pior ele acha que as atitudes que tem deste género ajudam a equipa a ganhar é que está completamente fora dela bom vamos continuar aqui por perto dos Warriors porque eu escolhi aqui o Mike Brown aqui com um grande um grande astris porque há sempre aqui a questão do nome mesmo mas eu acho que é justo também trazermos aqui o Mike Brown ainda por cima quando eu escolhi o tema ainda estava aqui 2-0 para os Kings eu acho que nós pensávamos sempre que a equipa podia cair durante a temporada ele pegou na equipa eu acho que ao início até pelas atitudes ele enfim não se calhar não o levámos muito a sério mas um treinador eleito por unanimidade como o melhor desta temporada pela primeira vez com a votação 100% nele fez um excelente trabalho colocou a equipa numa das melhores a atacar ele que é um treinador defensivo mas nesta série tem gostado muito infelizmente porque gosto dos Warriors mas de ver a equipa a defender e eu acho que é justo também trazer é a segunda vez que ele ganha já tinha ganho ao serviço de Cleveland com o LeBron James a dar uma grande ajuda mas Mike Brown temos sempre aquela questão que achamos que ele devia ter dado mais oportunidade a Onemias mas a verdade é que também enfim os resultados deram-lhe alguma razão naquilo que ele estava a fazer é um terceiro lugar no Oeste é um 2-1 sobre os campeões e vamos ver como é que a série acaba eleito por unanimidade portanto trouxe aqui o Mike Brown e dar-lhe os parabéns como Coach of the Year é um prémio sempre onde mal seria se não houvessem mais candidatos há sempre 5, 6, 7, 8 treinadores a fazer grandes trabalhos e até às vezes em equipas que não estão lá em cima mas onde se vê grande trabalho como por exemplo o KC já falámos aqui um bocadinho neles mas queria só ouvir muito rapidamente sobre ele eu tenho sempre aquela questão do Onemias acho que ele se portou mal naquela fase com o nosso Onemias mas enfim é o que é a vida de treinador também não é fácil mas Mike Brown treinador do ano está a liderar a série e está a fazer um grande trabalho na minha opinião nos Kings Pedro olha eu acho que mesmo que ele seja eliminado pelos Warriors isso é possível e eu ainda acredito que isso possa ser possível eu acho que o prémio é inteiramente justo não só porque ele fez na fase regular e entrado hoje era aqui já sobre os campeões também deixa aqui uma imagem de força da equipa e também do trabalho dele dá força também àquilo que ele faz eu acho que ele nesta série tem a grande vantagem de ter andado nos Warriors e conhece muito bem a equipa mas é preciso depois montar a defesa porque as equipas também mudam algumas coisas ele não sabe exatamente tudo aquilo que o certificado está a pensar obviamente existe a questão do Nemias mas tirando a questão do Nemias ele transformou uma equipa que era das piores equipas a atacar numa das melhores obviamente com alguns jogadores diferentes mas o trabalho dele é bem visível a forma como a equipa joga é bem visível tem ali o dedo do treinador outra coisa que eu queria destacar esqueci-me ele tem um rookie a jogar no ciclo inicial eu dou muito valor a isso gosto disso nos treinadores também portanto ele é um treinador que chegou ali olhou para os jogadores que tinha e disse vamos jogar desta forma e o que é certo é que a equipa joga bem funciona ganham jogos portanto essa parte ainda é melhor portanto jogam bem e ganham jogos estão aqui no playoff estão a ser mais competitivos do que aquilo que as pessoas pensavam podem ainda ser eliminados como é lógico mas estão a afirmar-se cada vez mais na liga e obviamente o grande responsável por isto é este homem para ti o prémio é bem entregue sim sem dúvida e tu Luís Mike Brown eu vou deixar de lado a questão do Anomias já falámos muitas vezes e não entendo não entendo as opções do treinador da equipa enfim não vou por aí eu consigo compreender o prémio obviamente uma equipa que não ia ao playoff há 16, 17 anos e que vai ao playoff e que acaba e não vai aflita vai lá em cima eu para mim eles não iam ao playoff sequer portanto eu acho que o prémio se justifica mas acho que se justifica essencialmente pela narrativa eu acho que sacramento não fosse ao playoff há 5 anos se calhar ele não ganhava o prémio é a minha opinião eu mais do que a questão do Anomias eu não sou nunca fui e duvido que algum dia vá ser um particular adepto do Mike Brown enquanto treinador eu não acho que ele seja um grande treinador dentro daquilo que é o universo da NBA e dentro de alguns outros nomes que estão na atualidade e que têm estado no passado e que foram votados por exemplo pelos jogadores como a Pedra Traz exatamente eu acho que não vai haver uma coisa para mim o que é que é essencial ou foi essencial para a grande remontada para dou-me a expressão da equipa de Sacramento os jogadores os jogadores e as aquisições e a forma como o plantel foi feito completamente diferente para melhor em relação ao passado recente a equipa não tinha extremos tinha 500 postos e 500 bases e construíram um modelo a começar pela distribuição dos jogadores muito mais lógico muito mais funcional a presença dos jogadores como Monk com Kevin Muerte Murray por exemplo três lançadores por exemplo obviamente nivelou equilibrou a equipa seria injusto se eu dissesse ok então agora estavam lá as peças e quem é que foi os ingredientes quem é que foi o cozinheiro foi este senhor ok tudo bem dou isso como barato mas vamos lá ver uma coisa olhamos a equipa que Sacramento tem o que fez o treinador do Ocalauma olhando aos jogadores que tem ou o nome deles a idade que eles têm foi melhor ou foi pior ou foi igual não sei o que o TAR fez quando toda a gente pensava que o TAR ia ser o último ou penúltimo foi melhor ou foi pior não sei e o treinador aqui da equipa desse senhor que estava ao meu lado não era treinador ninguém o conhecia ao início era um um Zé Ninguém que ninguém sabia quem era e ele era notícia eventualmente é dos prémios mais há sempre muita discussão porque esses trabalhos são muito válidos o treinador de Bossa ao início era o treinador que não podia descontos de tempo não é bom mas o Doca o mais jovem da liga também o Doca tinha feito e tinha acontecido e tal ele chegou lá tudo igual tudo igual o Jenkins Memphis também o que é que Memphis anda a fazer não é uma época é há 3 ou 4 ai mas agora usou o A é igual agora o B mas atenção esses treinadores todos foram votados não foram foram votados para treinador do ano porque isso foi unânimo ok mas atenção eu não estou a dizer que é injusto mas é uma escolha difícil eu não estou a dizer que é injusto nem que é fácil a escolha eu estou a dizer que a narrativa que está por trás do treinador neste caso é o Mike Brown se fosse o o Manuel das Coves aqueles 16 anos tem um peso enorme tem um peso enorme um peso enorme e não estou a retirar o mérito do que a equipa fez o que a equipa fez a forma como joga os pontos que marca é muito bom e o treinador tem que ser tem que ter o dedo dele ali não tenho dúvida não podia até estragar tudo não era a primeira vez e a forma como eu acho que é uma das críticas que eu sempre fiz eu acho que ele já falámos aqui do Doc Rivers ele pode ser próximo dos jogadores eu acho que ele é próximo dos jogadores porque deixa os jogadores fazerem o que querem é a minha opinião ele quando era treinador de Cleveland como é óbvio também não era o único quem mandava não era ele quem decidia tudo não era ele e eu acho que ele tem uma forma de gerir as equipas muito demasiado à brava vá a rédea larga muito larga muito larga é evidente se a equipa ganha está tudo bem a questão é que também é preciso dizer aqui eles aqui jogavam só contra a pressão de ir ao playoff eles não estão obrigados a nada enquanto noutras equipas estás obrigado a ganhar o campeonato é avaliado de outra forma concordo com o prémio entendo o prémio acho que ele beneficiou da narrativa construída à volta mas para mim não é o melhor treinador da liga não é um dos melhores da liga e continua a ter muitas dúvidas em condições normais sobre a sua capacidade para efetivamente gerir bem um pontelo porque uma coisa é gerir um pontelo por exemplo quando tens um Lebron de James é assim tu partes logo numa vitola espetacular quer dizer um Lebron de James um James e não lhe quer retirar mérito mas toda a gente faria em Oklahoma o que o senhor que está lá está a fazer tenho sérias dúvidas por exemplo eu acho que é muito mais difícil ter que conseguir isso ou com uma imensa testar as omelete sem óculos exatamente é muito mais difícil e não quero com isto estar a dizer mas não tem mérito claro que tem mérito mas para mim ele justifica o prémio os resultados da equipe a forma de jogar justificam para mim ele não é o melhor pode também aqui na votação não é quem é o melhor é quem é que foi o melhor é quem é que foi o melhor é o melhor desta época não é o melhor ok para mim subscrevo percebo a ideia acho que o prémio está bem atribuído faço questão de realçar para mim ele não é nem o melhor nem um dos melhores treinadores da liga ias dizer alguma coisa Pedro era exatamente isto ia dizer que o prémio a atribuição do prémio é sobre esta época claro que também não é também não o vejo como o melhor treinador da liga nem no top 10 dos treinadores da liga mas fez eu acho que fez o melhor trabalho eu aí no melhor trabalho já tenho dificuldade eu disse na abertura há sempre aqui 7, 8, 9, 10 trabalhos incríveis mas mesmo com os jogadores que eu tinha no início todas as projeções não indicavam que ele teve mérito aliás no limite podemos sempre dizer assim então o treinador da equipa que teve o melhor registro foi o melhor de todos não fez o melhor trabalho ficou em primeiro ou não e isso não é literalmente assim não deve ser literalmente assim mas objetivamente se teve o melhor registro se a equipa foi a melhor o treinador também deve ter sido não é? bom vamos avançar os temas demoram sempre aqui um bocadinho mais agora aceleramos para os tweets e voltamos aqui ao Pedro Pedro o Pinto fã aqui dos Sixers ontem deve ter ficado deve ter sofrido mas está contente ele diz que pisca o olho ainda bem que não se defende na NBA e já agora nota-se claramente que ambas as equipas sabem o playbook uma da outra ou pelo menos os princípios de jogo welcome to playoff basketball ele referindo-se aqui à série aqui ainda ontem transmitimos o terceiro jogo não foi sobre o jogo de ontem sim já é mais antigo mas queres trazer aqui o tal defender-se a sério nos playoffs da NBA obviamente que a primeira frase que está ali do Pinto é de forma irónica ainda bem que não se defende ele está a ser irónico porque no playoff defende-se e defende-se muito e defende-se bem não é só defender muito defende-se bem por exemplo nós ontem tivemos num jogo os dois Brooklyn Nets Philadelphia 76ers onde as equipas defenderam muito e defenderam bem com diversas estratégias com alterações a meio do jogo com jogadores diferentes muita fisicalidade muito contacto com equipas que alteraram ao intervalo e reagiram rapidamente com alterações que fizeram não só nos jogadores que estavam unidos defensivamente mas também na estratégia portanto defende-se e defende-se muito não preciso de números nenhuns para defender esta esta teoria porque basta ver um jogo no playoff para perceber aquilo que os jogadores defendem as dificuldades que colocam aos adversários e isto sim isto é como diz aqui o Pinto isto é é basquetebol de playoff obviamente os números dos pontos baixam durante o playoff portanto isto são alguns factos de coisas que acontecem no playoff os números de pontos marcados baixam as restações dos jogadores também são mais curtas porque as equipas procuram nem todas mas normalmente são mais curtas e às vezes em termos de utilização de minutos são mais curtas há mais isolamentos no ataque porque procuram jogar com os melhores jogadores mais vezes portanto isto são factos isto está comprovado e também o número de postos de bola desce ligeiramente porque as equipas já não riesgam tanto e a equipa que o Pinto gosta aos Sixers ainda ontem puseram os netos outra vez abaixo de 100 pontos exatamente e baixaram o ritmo do jogo os netos procuraram fazer o contrário e não conseguiram foi um jogo muito rico ontem sem dúvida curiosamente só para dar esta nota há coisas que aumentam por exemplo a porcentagem de lançamentos livres aumenta no playoff talvez porque os melhores jogadores também jogam mais tempo e talvez porque estão mais focados também porque aqui maior concentração exatamente então o tweet que o Pedro traz agora passamos para o do Luís que vai aqui à temática da arbitragem o Pedro Alves diz que acha que a NBA devia pensar em árbitros estrangeiros já começa a ser mau para a organização depois dá o exemplo do jogo dos Clippers decisões erradas no jogo dos Sixers conseguiu ser ainda pior e ele diz que é a pior época que se lembra ao nível da arbitragem aqui o Pedro Alves um dos nossos telespectadores Luís eu fui buscar isto não só pelo que passou nos últimos dias nem vou sequer não refletem muito sobre isto se é a pior época se é a segunda pior não vou por aí nem quero centrar muito nos últimos nos últimos jogos para mim o que há aqui de relevante nesta neste tweet do Pedro Alves é algo que já se falou em tempos e que eu defendo há muito tempo é que se a NBA é o melhor campeonato de basquetebol do mundo e não há discussão nenhuma sobre isso e onde estão eu não diria há 100% os melhores jogadores de basquetebol do mundo mas estarão a 90% porque há outros que deviam cá estar e não estão se ainda há portanto se já acabou um bocadinho a ideia de não só os norte-americanos é que são bons ou os estrangeiros que vêm mais cedo para os Estados Unidos e que fazem aqui o trajeto universitário e tal esses é que são bons os outros não se são bons mas era uma realidade diferente essa é a ideia que vingou durante décadas eu acho que hoje já não existe até porque aliás continuando as provas são mais que muitas as provas repara quem é que é o MVP em título ou quem é que deve ser o próximo os norte-americanos quem é que está na discussão são todos todos estrangeiros embora eu acho que o Teiton também eu já disse isto há alguns anos acho que vai ser o próximo americano será ele mas independentemente se é ele ou não é Giannis Jokic Embiid Don Cic há várias estrelas do melhor que há na liga que são não só norte-americanos o que prova ou que acabou com essa teoria o jogo é global Exatamente o jogo é cada vez mais global sendo cada vez mais global para mim continua a ser estranho que do ponto de vista treinadores principais não existam treinadores estrangeiros e quando o Bled foi treinador principal ele era israelita mas é norte-americano portanto não era bem um estrangeiro e também rapidamente trataram de fazer a cama quando estava a correr de bala em primeiro portanto estava com péssimo trabalho mas eu acho que ponto um treinadores eu acho que não estão os melhores do mundo à frente das 30 equipas da NBA de todo ou dito de outra maneira eu acho que há vários dos melhores treinadores que não são norte-americanos e que não estão na NBA vários não é um nem dois são vários e alguns estão nos Estados Unidos e alguns até estão na NBA e alguns até estão na NBA e acho também como é óbvio que se queremos ter uma prova com os melhores jogadores devemos ter os melhores treinadores e obrigatoriamente também devemos tentar ter os melhores árbitros e como é evidente também seria uma coincidência incrível apesar do país ser grande e ter muita gente que todos os melhores árbitros do mundo básico fossem todos norte-americanos é óbvio que não são e eu acho mais grave do que isso portanto não tenho dúvida nenhuma que fora dos Estados Unidos há árbitros que são dos melhores do mundo e por isso também deviam estar aqui e que já são profissionais a maioria deles portanto não havia grande diferença eu acho que há árbitros no atual quadro da NBA e no passado também que não deviam estar porque não são objetivamente bons árbitros eu concordo muito com aquilo que os norte-americanos têm que é não há limite de idade és bom estás em condições o teu rendimento justifica é indiferente se tens 45 anos 55 havia o Diz Baveta se fores bom olhas para lá és bom acompanhas o jogo estás ali em cima vai-se analisar tiveste uma aqui outra ali mas os jogadores também falham tudo certo a questão é que eu acho que há árbitros que são maus ou pelo menos não podem ser dos melhores do mundo vários não vale a pena estar aqui agora com o nome curiosamente eu nunca gostei eu nunca gostei há quem goste dele eu nunca gostei acho que é um mau árbitro ou pelo menos não é nada daquilo que eu faço-me confusão como é que ele aparece sempre nos momentos de cisalando a ele eu acho que ele não é acho que é fraco mas esta ideia de que também na arbitragem se deveria olhar para o que se passa no resto do mundo e colocar lá algumas pessoas para mim é óbvio porque se isto é a melhor competição do mundo é os melhores em tudo os melhores árbitros os melhores jogadores os melhores treinadores os dirigentes também generalmente e aliás há lá alguns não são norte-americanos não tem nenhum problema isto é elite do mundo é excelente então é em todas as áreas então falta aqui o Yoakitz da arbitragem exatamente exatamente bom vamos passar ao meu tweet eu trouxe aqui algo que já foi falado o Draymond Green de facto aqui já começa enfim a ser aqui um bocadinho demais o Charles Barkley fala também nele houve muita gente para tentar aqui irmos buscar algumas coisas que ainda não falámos a justificar o ato dele com aquele agarrão do Sabonis eu acho que uma coisa não pode justificar a outra e há bocadinho gostava de vos ouvir eu só acho que em termos de futuro a caminhada aqui dos Warriors pode enfim levar a decisões para um lado ou para o outro imaginemos que a coisa corre bem eles vão à final ou eventualmente até campeões eu acho difícil mas nesse sentido e que ele agora até volta o histórico dele não mostra isso mais calmo mas como já ganharam sem ele mas ganharam sem ele o que é o jogo de ontem eles ainda não ganharam o campeonato nenhum sem ele sim mas agora vai jogar mas sem ele ganhar mas imagina que fazem um bom run vão até ao final e a coisa corre bem eu acho que aí eventualmente podem repensar aqui mas no momento eu acho que eles já estão fartos dele se isso acontecer vão dar mais dinheiro ao Di Vicenzo vão dar mais dinheiro ao Luna pois porque esses também para ganhar vão ter que jogar vão retirar a camisola com ele ao jogar do Curry vão dizer ao Wings podes descansar 20 jogos e depois voltas outra vez e este é que eu acho não vão dar nada enfim já debatemos muito aqui o Draymond Green acho que ele também não merece tanto tempo de antena mas em relação ao que o Barclay disse o que é que tens a dizer tu como adepto concordas discordas subscreves ele aqui eu fui buscar aqui a imagem pois ele quando diz isto já estava a 2-0 e ele de facto diz que o ruído é muito e que se ia falar muito do Draymond Green já me lembro aqui disto e ele de facto diz que o que interessa é que os Sacramento Kings estavam a dar um festival aos Warriors já não estão a dar assim um festival tão grande o Green não jogou serviu para destreir o pessoal isso é verdade é verdade é verdade mas não foi propositado porque eu acho que o Draymond Green não tem esta capacidade mas se lhe perguntarem ele vai dizer que tem possivelmente ele acha que ganharam ontem porque ele agitou azar exatamente mas também já ouvi dizer ah se não for connosco os Lakers tratam deles ou seja também não sei se ele está assim tão eu acho que ele está muito baralhado não sim sim ele diz que o Lebron vai tratar dos o Lebron o que é uma coisa interessante dita por um jogador que ainda está a jogar uma série que está em aberto e que é da mesma conferência e tu exatamente espetacular essa é a mais má atitude muito inteligente de parte dele vamos deixar o Draymond Green que para o próximo jogo estará então equipado e disponível e vamos ver como é que corre esse jogo 4 vamos aos buzzers o Pedro traz aqui o Jamal Murray alguém que quando chega ao playoff e também há o exemplo inverso mas este gosta eu não me esqueço do que ele fez na bolha foi incrível exatamente um jogador que teve uma lesão grave está de volta Pedro e trazes aqui porque ele quando chega aos playoff de facto sobe o seu reinimento é realmente em jeito de curiosidade também este é o Jamal Bubble Murray parece que está de volta ele que fez exibições incríveis na bolha se também te recordas mas só para dar aqui a ideia de que ele jogos de 40 pontos ou mais na fase regular portanto fez 4 em 410 jogos que já fez na NBA e no playoff tem 5 em 34 jogos o que é realmente incrível e estamos a falar de um jogador que normalmente ele leva ao seu nível quando joga com mais pressão e está em momentos de maior pressão e de mais exigência eu gosto muito do Jamal Murray muito bom jogador canadiano canadiano teve obviamente um dos muitos teve obviamente aquelas lesões que causaram aqui que ele desacelerasse vamos lá a evolução dele porque ele estava a evoluir a olhos vistos mas aqui o regresso dele é importante para Denver e vamos ver se ele mais à frente depois não 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 quebra sim não quebra e não faz com que aqui o meu elegio caia em saco roto eu vou passar ao Luís também para falarmos ainda temos aqui algum tempo sobre ele mas eu gostei muito do Jokic no outro dia muito altruista a dizer não umas vezes sou eu a equipa não é minha é minha é do Murray é do Porter e eu acho que é mesmo isso é o Jokic é o crack mas o Murray é muito bom eu adoro o Murray também como vocês e acho vocês recordaram agora o que ele fez na bolha foi das coisas mais espantosas que eu vi série contra o Mitchell ao longo de vários anos da NBA aquilo foi sempre não foi em alto nível foi em altíssimo nível não era aos 40 era aos 50 e com um nível de exigência com um nível de exigência tremendo ou seja se ele não fizesse aquilo se calhar já não dava portanto extraordinário eu acho que a época dos Nuggets e o desempenho de Jokic é muito marcado para isto é o serve nada preocupado com o título da MVP e eu concordo com aqueles que dizem que ele não vai ganhar porque às páginas tantas se demitiu dessa conversa mas ele preocupou-se foi em puxar pelos colegas nomeadamente pelo Murray porque ele sabe que para ganhar no playoff precisa deles e as coisas Denver não está a jogar particularmente bem eu acho que não estão também a jogar estão no QB no QB Jokic está claramente a deixar aquecer mas a grande notícia é ver Murray a jogar a este nível Murray a este nível com o Jokic normal depois o resto é só para ajudar e atenção tem lá muitos e bons para ajudar mas a equipa daí eu ter dito desde a época antes de começar que achava que Denver era o mais sério candidato é porque se eles põem as principais figuras a jogar perto do seu melhor é uma equipa tremenda e Murray por outro lado fico muito satisfeito porque quem tem lesões graves ele teve duas é um problema a este alto nível uma coisa é recuperar para andar no meio da rua a passear outra coisa é recuperar para jogar com esta intensidade com esta regularidade e gostei imenso do último jogo que ele fez foi um espetáculo uma coisa tremenda fiquei muito contente porque entendo o que ele deve ter sofrido e o trabalho que é preciso para voltar e voltar a este nível um bocado quando o Clay Thompson faz um joguinho bom nós estamos todos à espera que ele vá continuar com ele o Luís traz aqui outro outro craque porque quando vemos ali aquela lista Magic Charles Barkley e Jokic depois colocamos lá o Cavone Lunen jogador dos Warriors Luís é engraçado isto veio um bocadinho a sequência da história do Damon Green da importância dele ou não o Lunen eu ontem estava a ver este jogo e a ouvir a opinião já não me lembro quem era do norte-americano eram treinadores já não me lembro quem era sinceramente e dizia às páginas tantas que todas as equipas da liga precisam de um Lunen e eu fixei essa frase essa tirada porque como é óbvio é fácil dizer isto num dia em que a equipa dele ganha e que a sua exibição e os seus números são importantes mas eu acho que o Lunen é de facto o tipo de jogador que raramente é valorizado mas que é fundamental o Lunen pode marcar dois pontos por jogo pode inclusive como já aconteceu na história com outros jogadores nomeadamente por exemplo com o Dennis Rodman por razões óbvias é aquele que eu mais mais facilmente vou buscar ele neste jogo e num jogo onde não havia green e havia a pressão da equipa estar a perder 2-0 portanto eles perdiam historicamente estariam eliminados porque nunca ninguém virou 3-0 o Lunen fez 20 ressaltos o que é desde logo uma coisa notável e 20 ressaltos a jogar por exemplo contra Sabores que é um dos melhores ressaltadores da competição desses 20 ressaltos agora não tenho aqui presente mas creio que foram 8 ou 9 ofensivos ofensivos o que é outra coisa que não acontece muitas vezes e que num jogo equilibrado permite à equipa quando falha ter segundas oportunidades o que é determinante mas ainda assim os 20 ressaltos que é um número redondo e fica muito bonito é 9 ofensivos 9 ofensivos 9 ofensivos agora ele depois conseguiu foi roubar as bolas portanto dar segundas oportunidades à equipe e fazer 9 assistências 9 assistências daria obviamente eu não faço isso todos os dias mas eu penso que 9 assistências dava para ser 3º ou 4º no ranking das assistências na época regular acho que só um jogador é o Warden foi o Warden? sim foi o líder passou das 10 portanto 9 daria para andar ali entre os primeiros não é normal fazer isto e é óbvio que se me perguntarem o Lúnia é o melhor posto da liga não é comparado aos outros 3 que fizeram uma estatística na história de 20 ressaltos e 9 assistências nem perto mas as equipas precisam de um jogador assim o jogador do estilo os jogadores de marcar os pontos os jogadores do espetáculo eles têm lá é o Curry à cabeça de todos os outros e têm lá muitos para fazer isso agora para ganhar 20 ressaltos não tem nenhum para ganhar 9 ressaltos ofensivos não tem nenhum para fazer 9 assistências sem ser um passador não tem nenhum Luís mas aqui juro que não é provocação porque não temos tempo mas o Green já há pouco o que dissemos é um jogador que não marca pontos mas também faz muitas coisas também faz também faz em abonde dele mas não ganha 20 ressaltos 20 não ganha mas quando faz 9 assistências não faz 20 ressaltos e não faz isso não sei isso já não sei e no play-off já fez alguma vez? não sei se fez não sei não sei já não sei em termos de estilo e de comportamento mil vezes 0 29 20 ressaltos e 9 não fez já está além de dizer que não fez não não isso não fez e é uma lista à sério mas atenção e este jogador só para finalizar enquanto o senhor Damon Green vai ter a player option de 27 milhões este rapaz ganha 8 milhões ou uma coisa qualquer eu acho que todas as equipas da liga hoje davam mais do que 8 milhões para ter o líder da equipa todas sem exceção umas para ele ser titular obviamente outras para ser supleno mas todas davam 8 milhões para ter alguém que fizesse este trabalho independentemente de não ter uma única jogada para ele da equipa não atacar a pensar nele o que ele faz o rendimento dele é notável ora vamos acabar aqui com algo que eu trouxe também porque nós às vezes falamos aqui nos Grizzlies e naquela questão deles querem ser os novos bad boys eu não gostei nada de ver aqui o Dylan Brooks que eu acho que é daqueles jogadores um bocadinho da onda do Beverly dos jogadores o próprio Green que é falam muito mais do que aquilo que jogam e eu acho que gosto só não do Lebron e há muita gente que gosta e nós gostamos também e brincamos muito brincamos a sério quando falamos de Jordan e Lebron mas ponham onde quiser Lebron é dos melhores de sempre e ver aqui o Dylan Brooks a chamar-lhe velho a dizer que não enfim a desrespeitar aqui um senhor que anda ali há muitos anos e que já ganhou muitas coisas não gostei de ver acho que o Brooks valia mais concentrar-se até em melhorar o seu jogo acho que também é um jogador para o nível da NBA um jogador normalíssimo e não enfim trouxe aqui esta nota porque apareceu ainda por cima com aquele estilo e com os óculos brancos parecia sei lá o quê e a falar de Lebron como quem fala de um jogador qualquer eu não é só nele quem fizer isso eu acho que isso não se faz porque nós somos maiores quanto mais também reconhecemos aos outros que são grandes também e ele a dizer que só respeita quem lhe marca de 40 para cima que o Lebron está velho enfim acho que é um polinho Dylan Brooks concordo com o que estás a dizer e atenção eu acho que e quando estamos a meio de uma de uma série de playoff o trash talk o mandar umas bocas o picar os outros o tentar mexer na cabeça dos jogadores eu isso acho válido atenção dentro de um certo esperanto e acho até de mais do que válido que é interessante e que enriquece um bocadinho a história todo o cenário à volta disto e portanto o Dylan Brooks ou a própria mas dá para fazer isso uma certa classe ou a própria equipa de Memphis que propositadamente há quase duas épocas a meterem-se com tudo e com todos e a quererem-se colocar a eles próprios num patamar que independentemente eles acabarem as épocas em segundo ou em terceiro eu acho que não é não é o real valor da equipa mas eu até aí eu consigo compreender e acho que é interessante isto é faltar ao respeito a LeBron James uma coisa e eu acho que ele não é o melhor da história mas acho que é o segundo lado a lado com o Kobe Bryant mas até podia achar que ele fosse o terceiro ou o quarto ao pé do Dylan Brooks o Dylan Brooks como diria o outro teria que nascer umas quantas vezes ele teria que nascer umas quantas vezes para se aproximar e acho que isto aqui já não é o picar já não é não sei o que isto é falta de respeito e acaba por ser uma falta de respeito que resvala um bocadinho na tonteria isto não é nada não dá para levar a sério isto não é nada e se lhe acontecer um destes dias apanhar com os tais 40 em cima da cabeça como ele quase que pediu não se admira Jordan gostava de fazer essas coisas atravidos destes ele pode estar mais perto disso agora no próximo jogo pode estar bem mais perto eu sobre este tema três coisas muito rápidas primeiro o Dylan Brooks é um jogador com uma função muito específica portanto ele nunca vai ser um dos melhores da liga ele é importante na equipa ele é muito importante na equipa e se fosse para outra equipa iria ser importante na equipa para onde estaria porque ele faz um trabalho muito específico e faz o trabalho bem feito portanto não é só aquela loucura dele ele faz o trabalho bem feito exatamente ele é meio tonto em segundo lugar eu acho que o Dylan Brooks precisa deste tipo de situações precisa de picardia precisa de se alimentar motiva-se motiva-se com isto e gosta de fazer isto sabe que consegue entrar na cabeça dos jogadores possivelmente na meio do jogo se calhar percebeu que estava na cabeça do Bruno James e estava ali e está a tentar sacar dali alguma vantagem o problema é que está a meter-se com um dos melhores jogadores de sempre não é conselhado normalmente não corre bem normalmente não corre bem portanto eu acho que ele pode ter aqui mais cheio ou mais tarde uma surpresa e por último os Grizzlies e o Dylan Brooks têm algo que fazem sempre depois de ganhar é este tipo de bocas quando perdem não os ouves é o típico exatamente bom terminamos assim isto vai aquecer mais logo temos o playoff ao rubro portanto foi aqui também uma agradável conversa espero que tenham gostado lá em casa mais logo marcamos encontro na cabine para mais transmissões por isso para a semana também cá estaremos no podcast um abraço a todos e aí e aí Obrigado.